Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Ministros, Srs. Ministro da Economia. Não deixa de ser curioso que num debate sobre o futuro deste Governo, o Governo tenha escolhido para apresentar em sua defesa e para debater esse futuro um Ministro que, desde que entrou para o Governo, só tem passado. Não tem qualquer futuro. Na verdade, nós não nos esquecemos de quando o Senhor chegou ao Governo. Tudo o que tinha escrito e o que dizia, poucos dias antes de ser nomeado, sobre a inevitabilidade da reestruturação da dívida em Portugal e como calou essas convicções e tudo o que tinha escrito no exato momento em que aceitou o cargo. E, portanto, nós sabemos bem como nos momentos difíceis podemos contar com a robustez das suas convicções. Mas, Sr. Ministro, nós hoje estamos a viver em Portugal aquilo que há apenas três anos atrás julgaríamos impensável. Impensável. Aquilo que foi anunciado como previsões por parte do Sr. Ministro das Finanças para o final do ano de 2013, um desemprego que vai atingir daqui a nove meses 19%, uma queda do produto de 2,3%, o que significa que durante o seu tempo de responsabilidade no Ministério da Economia temos uma queda acumulada do produto de 5,5% para um Governo que diz que é necessário criar riqueza para sustentar o Estado Social. Temos uma queda do investimento nunca vista, aliás, o investimento público desapareceu por parte incerta e o investimento privado tem uma queda histórica em Portugal. Em todas as medidas que o Sr. Ministro anunciou, deixe-me ser absolutamente honesta sobre esta avaliação, desde os pastéis de nata até ao financiamento das empresas, até à reestruturação das taxas de rentabilidade das parcerias público-privadas, o Sr. falhou em tudo. Vai ter a taxa histórica de desemprego. E apresenta-se aqui, nesta Assembleia, neste momento mais difícil, dizendo nada. Ou antes, dizendo duas coisas. Neste momento de enorme dificuldade, na pior crise das nossas vidas, o Sr. Ministro disse-nos que escreveu uma carta, escreveu uma carta com mais uns senhores da Europa, sobre uma possibilidade de reindustrializar o país, não se sabe exatamente como, porque não há investimento público, porque não há investimento privado, porque não há procura interna, porque há uma espiral recessiva e, portanto, o Sr. fala de fantasias. E fala de uma outra questão, que é a reforma ao nível fiscal sobre as empresas. E era sobre isto que eu gostava que o Sr. Ministro aqui refletisse. É porque houve dois países que, no quadro da Zona Euro, tiveram uma política fiscal em matéria de IRC particularmente competitiva. E vamos falar deles. Irlanda, conhecemos bem qual é a sua situação, e qual é o outro país, Chipre. E, portanto, aquilo que o Sr. Ministro vem propor para Portugal é, provavelmente, baixar as taxas fiscais sobre as grandes empresas, seguindo grandes exemplos de prosperidade económica, Irlanda e Chipre. E faça isto no exato momento em que, na concertação social, em que, aliás, nesta Assembleia da República, o Sr. Primeiro Ministro disse que, provavelmente, o mais sensato era acabar com esse limite mínimo, que é o salário mínimo nacional. E, portanto, eu quero que explique aqui como é que tenciona baixar a carga fiscal das empresas, das grandes empresas, que são mesmo as únicas que sobrevivem, e que puseram, e que puseram o seu especialista à frente da Comissão de Estudo, nomeada pelo Sr. para fazer essa baixa, ao mesmo tempo que temos a falência das pequenas e médias empresas, uma espiral recessiva, níveis de desemprego nunca antes vistos, e um Governo que se coloca contra trabalhadores e contra empresários no aumento do salário mínimo nacional. Explique-nos isso detalhadamente, nem que seja por carta, Sr. Ministro.